Olá galerinha, bom hoje estou aqui com meu pai, e aí galerinha, e antes de começar o vídeo a gente queria dar um recadinho Vai ter duas enquetes aqui em cima, vocês respondem as duas, primeiro se vocês querem que a Duda crie um canal de games E a segunda enquete, qual o nome que vocês querem que a Duda dê para o canal, Duda Ferrão Games ou Eduarda Ferrão Games Então galerinha, vamos agora falar do vídeo de hoje, o vídeo de hoje foi, na verdade a Duda estava fazendo um vlog Nós fomos numa, estávamos no shopping, e a Duda estava fazendo um vlog Só que a Duda, quando ela está no shopping, nas lojas, normalmente loja de brinquedo, dessa vez não foi nenhuma loja de brinquedo Mas ela dá uma voada assim, de vez em quando, ela se dá uma perdida no momento, no espaço assim Aí ela começa a olhar uma coisa, uma vitrine, outra, 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 e aí vai, acaba entrando nas gondolazinhas, né, entrando nos corredores E vai ficando longe do papai e da mamãe, longe do papai e da mamãe Não é Duda? E o que aconteceu Duda? Me perdi Então galerinha, a Duda se perdeu na loja Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar a notificação, para não perder nenhuma novidade, porque está super legal Então bora lá! Galerinha, hoje eu estou aqui com o pai e com a mãe Acho que vocês nunca viram um pai sem óculos Eu estou aqui nessa loja E eu estou rodando aqui, um pouco, né Porque eu estou vendo brinquedo e tal, estou vendo um monte de coisa E aí eu estou gostando, olha só O Play Doh E aí isso aqui, o Pietro vai ficar louco depois que vai com a minha mãe Caraca, é um tubão Tubão de massinha Ai, que fofo Meu, tem muita, muita, muita coisa Eu nem sei se está me pegando direito, porque eu estou vendo o celular, né Mas gente, tem muita coisa aqui mesmo Gente, olha a conta Ai, eu passei por aqui e não vi essa Play Doh Essa Play Doh Olha que linda Olha esse, de pintar Pode pintar Que legal Vamos ver se não está Gente, estou com o tênis de rodinha, então Acho que eu vou pegar alguma coisa Para levar para a minha mãe Para... Eu pedi para ela comprar para mim O que eu pego? O que vocês acham que eu pego, gente? O que vocês acham? Eu estou rodando aqui, gente, por enquanto Para eu ver o que eu acho, né Se eu acho alguma coisa legal, alguma coisa maneira Galerinha Acho que eu vou pegar esse aqui de massinha Vou pegar esse Play Doh Então agora, bora lá Vamos procurar minha mãe Então eu vou ir lá perto onde eu estava Já volto, calma aí Galerinha, olha o que eu peguei Eu peguei essa massinha Plus Da Play Doh E esse quebra-cabeça do Homem-Aranha Para mostrar para minha mãe Então, bora lá, né Mostra para ela Lá, gente, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Calma aí, eu vou virar a tela para vocês Estou aqui olhando essas roupas do Homem-Aranha Como diz o Pietro Aranha Porque a gente vai comprar algumas coisas para o Pietro É, eu vou virar o rapaziadinho para o Pietro Mas ela não está aqui Cadê minha mãe? Ela não está aqui Eu vou dar uma rodada na loja Galerinha, estou dando uma rodada na loja Para ver se eu acho Eu não vou ficar muito desesperada, não Porque se eu ficar muito desesperada Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Achar Então É melhor Eu dar uma rodada Eu não vou andar distante de rodinha Ou ando em cima Téres Téres Bora ver se eles estão para lá, galerinha Bora provar Só se eles provaram alguma coisa Galerinha, eu estou perdido aqui Eu estou dando milhares de voltas E eu não acho, gente Se eu estiver filmando ruim Desculpa, porque eu estou com dois brinquedos Assim Gente, eu não acho eles Eu não acho eles Eu estou rodando aqui faz Uma Minutas horas Sei lá Eles não estão aqui nessa parte de panela Coisa de cozinha Não estão aqui Eu pensei que eles vão estar aqui Mas não estão Então, o que eu faço? Gente, o que eu faço? Que pelo amor de Deus Gente, eu estou perdida Isso já é a segunda vez que acontece Que eu me perco Mas Aqui eu não me perdi Na primeira vez eu não me perdi Eu fiquei só Tipo Assim, eu estava aqui E eles estavam aqui Assim Só então Não fui perdida Porque eu estou rodando aqui Há muito, muito tempo Porque eu não acho eles Pai E se você se perde? Se você se perde sozinha na loja Se alguém te pega Não 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 pode fazer mais isso, tá? Tá bom Então tá bom Serve de alerta Para mesmo se você estiver prestando atenção Ah, num brinquedo que você viu que está do outro lado Você vai no papai Não, mamãe Papai, mamãe Vamos comigo ali Para eu ver aquele brinquedo E tal Nunca se distanciei da mamãe e do papai Nesse dia Nós vimos que ela estava se distanciando Ficamos prestando atenção nela Só que um pouquinho de longe Para ver qual seria a reação dela Já que ela costuma Dar essas fugidinhas de vez em quando nas lojas Ela não estava perdida A gente estava acompanhando toda a movimentação dela Ela não via gente Deixa claro Ela não via gente A gente via ela Mas ela não via gente Mas ela não via gente A gente ficou de longe Quando ela estava vindo para um lado Eu não via de jeito nenhum Eu ia para um lado A mamãe dela A Betta A mãe dela ia para um outro lado E a gente ficava se encercando ela de longe Porque a gente queria saber qual seria a reação dela Então galerinha Só para finalizar Ela não estava perdida A gente estava acompanhando ela de longe A mamãe dela e eu Então assim Mas isso fica só um alerta para vocês Quando forem ver algum brinquedo Que vocês Prestem bem atenção se eu ficar longe Chama o papai e a mamãe E vai sempre com eles Até porque galerinha Não é só o fato de você ficar perdido É porque tem muitas pessoas maldosas Então toda vez que sair de perto do papai e da mamãe Avisar que está saindo A mostrar onde você está Papai e mamãe Estou ali olhando o softbox Papai e mamãe Estou ali olhando o alvo na porta Papai e mamãe Estou olhando ali a minha TV A gente sabe que o papai e as mamães Estão sempre prestando atenção Mas às vezes é muito rápido Que vocês saem assim Às vezes desviou o olhar um pouquinho Vocês ó Somem Muito rápido Sumiu Então ficou alerta para vocês Ajudarem o papai e a mamãe A achar A não perderem vocês também Porque vocês são rapidíssimos É como se ficasse assim E ficasse invisível Então foi isso né Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal da Duda Tchau tchau Ah Também não se esqueçam De me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo Espero que vocês me assistem Tchau tchau Até os próximos vídeos Tchau Tchau